Também na região de Apucarana, um doleiro condenado na operação Lava Jato há 5 anos e 5 meses de prisão em regime semiaberto foi preso em Jandaia do Sul. Depois da condenação em segundo grau, o doleiro Raul Henrique Zwar alterou o seu domicílio para Jandaia do Sul, onde não existe local para cumprimento do regime semiaberto e onde o doleiro nunca teve ligação profissional ou pessoal. Para justificar a mudança, Raul apresentou à justiça um falso contrato de trabalho com uma gráfica da cidade de Borrazópolis, no Vale do Ivaí. A justiça investigou e descobriu que o doleiro nunca exerceu a função de vendedor nessa gráfica. Raul, mais dois advogados e os proprietários da gráfica foram denunciados pela prática dos crimes de associação criminosa em falsidade ideológica. Daqui a pouco...